Oi, gente! Começamos mais um vídeo aqui no canal! Como é que cês tão? Cês tão bons? Cês tão mal? Como é que cês tão? Coloca aí nos comentários! Hoje, de novo, temos recebidos da Shein! Dessa vez, nós temos recebidos do dia dos namorados. E aí, que namorado? Coloca nos comentários. Namorado, namorado, quem tem? Quero saber, quero saber. E quem não tem, tá bom demais, tá? Porque namorado também dá dor de cabeça, tá? Tô brincando. Mas, gente, hoje eu vou mostrar os look-ins do dia dos namorados e dar umas diquinhas. Pai, dá pra sair assim, no jantarzinho, ficar em casa assim, entendeu? Vou dar umas diquinhas pra vocês também. Mas é isso, espero que vocês gostem do vídeo. Se vocês gostaram, já deixa seu like, hein? Já deixa agora, no começo do vídeo, porque eu sei que cês vão gostar. Eu tenho certeza absoluta que você vai gostar. Então já deixa seu like aí. Já se inscreve aqui no canal, a gente tá arrumando 300 mil inscritos. Já se inscreve, cara. Já se inscreve. Tá perdendo tempo. Se inscreve aí. Já compartilha esse vídeo aí pra todo mundo. E já comenta no vídeo também. No final do vídeo já coloca aí nos comentários qual que foi sua peça favorita, que eu vou estar olhando tudo, comentando, curtindo todo mundo, tá bom? Então come up. E também, só por último, não se esqueçam de me seguir lá nas redes vizinhas, lá nas minhas redes sociais, lá no meu Instagram e lá no meu TikTok, que é arroba gabivelusoficial. Já me segue lá, gente. Me sigam lá no Instagram que eu posto vários stories legais, vários conteúdos legais. E no TikTok tem conteúdo todo dia, então já me segue lá, que é topzera. Mas bora pro vídeo! Vamos começar. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Vamos começar com essa aqui, uma pegada mais sexy, mais mulherão. Que foi esta saia aqui de couro. Não é couro, né, gente? É um couro falso, mas ele imita um courozinho. É esta saia aqui, que é a coisa linda, gente. É muito linda, tem essa fendinha aqui. Vou mostrar no cor pra vocês como é que fica. Mas eu amei, 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 amei. Porém, ela é muito curta, tá? Muito curta. Eu não sou uma pessoa que, assim, é acostumada a usar coisas muito curtas e tal, mas eu queria muito uma saia dessa, que tivesse essa fendinha e tal. E ficou bonita. Eu gostei no corpo e tudo mais. Tenho que me acostumar ainda com uma pegada curtinha, mas eu gostei. Vou mostrar no corpo pra vocês como é que fica. E é isso. Gente, essa aqui é a saia. Olha. Tá vendo que ela é meio curtinha? Mas, mesmo assim, é aquele curtinho que tá tudo bem. Não é aquela coisa também demais, né? Tem essa fendinha aqui. E eu achei ela maravilhosa. Muito linda. O que vocês acharam? Próximo lookinho também. Uma parte de baixo. Vou mostrar pra vocês. Que é essa saia branca que, meu amor, ela é linda, viu? Mas transparente, né? Pra variar. Quando a gente pensa em branco, a gente pensa o quê? Que vai ficar transparente. Realmente. Fica transparente. Dá pra ver, né? Cadê? Não sei se vocês vão enxergar. Mas aqui... Tá vendo? Tá dando pra ver. Minha moto é que não tá dando muito aqui, não. Mas... Mas tá. Entendeu? Ela é transparente. Se eu usar uma calcinha preta, também não dá, né? Mas ela é linda demais. É uma saia midiezinha assim. Ela tem umas aberturas aqui do lado. Dos dois lados. E eu achei ela muito, muito linda. Dá pra usar de várias formas. E é isso, gente. Vou mostrar pra vocês agora. Vamos falando. Gente, essa é a saia. Que eu vou mostrar pra vocês. Eu coloquei um shortinho bege por baixo. Pra não ficar transparente. Não sei se tá ficando no vídeo. Mas se tiver... Errou. Que é a única coisa que eu tenho que usar aqui. Mas enfim. Coloquei com esse topzinho aqui, ó. Já pra mostrar, tipo, uma inspiração de look pra vocês. Que seria assim. Se tivesse quente. Mas enfim. Essa blusinha da Shein também. O que vocês acharam? Gostaram? Essa inspiração de look? Mas no final do vídeo tem mais inspiração de look, tá bom? Próximo, próximo, próximo. Foi esse moletom, gente. Esse aqui. Eu amei demais. Esse é meu favorito. Eu não tiro mais esse aqui do meu corpo. Cuidado mais desse frio. Porque eu estou completamente apaixonada. Vou fingir que eu não usei nenhuma vez, né? Que ela tá saindo agora. Eu tô sacolinha. Só que eu uso todo dia. Que é este moletom aqui. Ah, inclusive tá combinando. Eu tô com essa blusinha de Los Angeles. Que é da Shein também, tá, gente? Ganhei de aniversário. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando meus presentes de aniversário pra vocês. Que agora chegou tudo. Ai, agora eu posso fazer. Três semanas depois de aniversário. Mas é esse moletom lindo. Ele é meio oversize, assim. Eu pedi esse aqui no tamanho G, eu acho. É. Pedi no tamanho G porque eu queria que ele ficasse bem grandão mesmo. Poderia ter pedido o M porque eu acho que ele é muito grande mesmo já. Então eu acho que o M já ficaria grande. E ele super gostosinho de pelinho aqui dentro também. Ele de um pelinho assim. Enfim, adorei. Vou mostrar no corpo pra vocês também. Como que ficou. Essa delícia. Esse aqui é um moletom, gente. Que ele é muito gostoso, olha. Ele fica assim. O tamanho dele. É. Bem grandão. Eu amo. Eu adoro. Moletom grandão, assim. Super gostosinho. Super confortável. Quentinho. E dá pra você fazer de várias formas. Tem vários trupezinhos que você pode usar pra ele ficar tipo um croppedzinho. Você pega cadastro de sapato, amarra aqui, ó. Que vai puxando assim, ó. Que vai ficando curtinho. Fica lindo. Gente, eu amei muito. Nada a reclamar. Deste moletom. Antes de mostrar a última peça, tem uma outra peça. Que é essa aqui. Que eu pedi pro meu namorado. Ele já pegou pra ele, né. Pra variar. Já veio aqui em casa e já catou pra ele. Na hora. Mas eu gravei um videozinho também pra mostrar como é que ficou nele. Que eu peguei no dia que eu fui dar pra ele. Eu falei assim, amor, você vai gravar um video aqui comigo. Pra poder mostrar pra galera, né. Que o homem ficou bonito. E é isso, gente. Vou mostrar agora pra vocês rapidinho como que ficou nele. A blusa, a xadrezinha que ficou... Lindíssima. Gente, aparecemos em outro dia só pra mostrar o look do meu namorado. Tá me cortando. Calma aí. Esse aqui é o look do meu namorado que eu escolhi pra ele. Tô aparecendo de outro jeito, mas tudo bem. Ó, essa blusinha. Eu pedi tamanho M. Ó, precisa pedir pros seus vós, pros seus irmãos, pais. Aí ele abre aqui, ele é de botão no fundo. Aí você pode usar assim, ou você pode usar assim na... Com uma blusinha preta aqui embaixo, branca. Que fica topzera, né, amor? Você gostou? Gostei muito, topzera. É muito lindo! E essa última peça aqui, que foi essa blusinha, esse top aqui de mão comprida. Que lindo demais! Achei muito chique, assim, pra minha personalidade ainda. Mas eu gostei. Que é esse cropped aqui que tá na modelo. Que é assim, lindo demais. Com essas manguinhas assim, ó. Que aperta aqui no pulso. Achei linda demais. Mas ela vinha com... Ela tem bojo, né? Mas ela vinha, sabe, com aquele... Ai, eu não sei explicar agora, esqueci o nome. Parece um arame. Acho que é tipo um arame mesmo que fala. Tinha um arame aqui, que ele tava saindo sozinho. E tava me fincando toda vez que eu tava colocando. Enfim. Aí eu tirei, porque eu não tava aguentando. Inclusive, agora que eu tô parando pra perceber, né, gente? Vocês já viram, né, no vídeo com o meu namorado, vocês já viram a blusinha, né? Mas eu vou mostrar de novo. Cadê? Veja aí, agora no meu corpo. De novo! Esse é o cropped. Deve estar cortando a minha cara, gente. Mas olha pro cropped. Ele é muito, muito lindo. Olha na manguinha, ele é apertado assim, ó. Na manguinha. Tem bojo. Tem essas manguinhas bufantes. Tem de várias cores. Não é só essa cor. Nossa, tem... E não ver as cores. Mas eu amei. Super confortável. Quentinha também. Dá pra sair agora nesse frio. E é isso. Gostaram? O que vocês acharam? Gente, agora eu vou mostrar umas inspirações de looks. Pra vocês inspirarem aí no dia dos namorados. Que vocês podem usar. Por exemplo, com essas roupas que eu recebi da Shein. Ó, a saia. A gente pode usar com moletom, gente. Eu adorei isso. Usar com moletom. Eu tô com um top de ginástica por baixo. Aí enfiei ele aqui dentro. Aqui atrás eu fiz meio cagar, tá, gente? A gente percebeu aqui que não deu muito certo, não. E eu também tô no parquinho de arrumar. E aí coloca um coturno. Deixa eu arredar vocês. E aí, ó. Ó o look como é que ficaria. Eu achei lindo, assim, ó. Pra você sair pra jantar, despojadinho. Coloca uma meia calça nesse frio que ninguém merece. Vocês acharam? Gostaram desse look? Olha lá. Segundo look que eu vou mostrar pra vocês, gente, de inspiração, é esse. Você sai pra jantar, também dá. Eu coloquei com um coturno porque eu não estou afim de colocação. Mas você pode usar um salto aqui ou uma bota com salto. Mas com um coturno eu acho muito lindo. O que vocês acharam? Sair pra jantar, pra ir em cima. A cinema eu acho que não, né? A cinema não é confortável isso aqui. Mas eu pra uma balada. Gostaram? Eu amei. Outra inspiração de look com essa saia aqui. Vou te mostrar. Uma inspiração mais roqueira. Mais quebrando padrões. Não está. Deixa eu tirar aqui pra ficar bonitinho. Eu acho muito legal. Eu adoro esse estilo, assim, de usar a saia com meu tênis preto. Com blusinha preta. Ou com uma blusinha branca. Teninhos branco. Tênis em branco. O que vocês acharam? Vocês gostaram desse look? Esse look dá pra sair também pra jantar. Já viram que eu não gosto de salto, né, gente? Porque eu poderia colocar muito bem o salto aqui também. Ia ficar, ó, chiquérrima. Mas não é meu estilo. Não usaria. Porque eu não tenho paciência nenhuma pra usar salto. Não sei se vocês são assim que nem eu. Eu prefiro muito mais usar um tênis. E ficar presença desarrumada. Mas é isso. Vocês gostaram? O que vocês acharam? E o último look inspiração é pra você que não tem ninguém. Que tá solteiro. Que tá feliz também. E que tá querendo se amar. Fica em casa pra comer uma pipoca. Assiste um filme. Olha que linda. Bem linda. Confortável. Pleníssima. Esse pra mim é o melhor look. Eu viveria dele. E é isso. Vocês acharam? E é isso, gente. Essas foram as peças. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado das diquinhas. De tudo aí que eu mostrei pra vocês. E eu quero saber aí nos comentários qual que foi a sua peça favorita. Seu look favorito. Quero saber de tudo. Então coloca aí, hein. Que eu quero ficar sabendo. E é isso, gente. Essas foram os recebidos do Dia dos Namorados. Que eu amei muito, muito, muito. Temos cupom de desconto. Meu cupom de desconto vai aparecer aí na tela. Que é um nome meio estranho. BRDV. Alguma coisa assim. Não tô lembrando de cabeça agora, não. Mas tá aí na tela aí pra vocês. Usem e abusem desse cupom. Tem 15% de desconto. Tá maravilhoso, gente. Ajuda a gente esse cupom no final. Que vocês não têm noção. Mas é isso, gente. Comprem aí pro Dia dos Namorados. Eu sei que vai passar. Mas tudo bem. Compra pro seu namorado, pro sua namorada. Que ela vai amar. Eu tenho certeza. Ele também vai amar. As roupitas da Shein. Que esse Valentine's Day da Shein tá tudo. E é isso, gente. Se vocês gostaram de novo, já deixa o seu like. Se inscreve no canal. Compartilha. Comenta aí qual que foi seu look favorito. Tudo. E já me segue lá nas redes sociais. Que é arroba Gabi Veloso Oficial. E é isso, gente. É isso. Um beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau.